Ó, Ione, Grey e Biscalista, mano. Posso pegar a Diana, acho, hein, galera. Acho que a Diana aqui é o suco, mano. Cês querem ver um pique que vai dar insta-dodge o outro time? Insta-dodge. Vamos. Mano, os caras tem que ser muito maluco pra jogar isso aqui, viu, mano? Muito maluco mesmo. Por que não smite vermelho? Mano, eu peguei mais um smite azul pra ter mobilidade e, tipo, desviar do bind da Lux, desviar da Ari. Foi mais pra isso, tá ligado? E os bonecos lá correm muito, tipo, a Ari vai dashar, o Graves dasha, o Uta, o Ione. Preciso nem falar que ele é uma máquina de dash, né? Aí o smite azul é pra alcançar eles. O smite azul tem uma palavra nesse jogo, mobilidade, só isso. Uai, Patrick, se for mulher, mano, pode colocar o nome dela de Francielle. Se for homem, pode colocar Otávio Nunes. E, Patrick, obrigado pelos nove meses de sub, filho. Falando em nome, galera, qual nome cês daria true pro filho de vocês, mano? Eu lembro que quando eu era criança e eu jogava Otávio, eu falava que o meu filho ia chamar Kael. Assim, ó, por que eu curto o nome curto. Dei de novo. Aí Kael era o invoker do Otávio, tá ligado? True, 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 mano. Eu ia botar Kael, assim, ó. Só que eu não sei se vai ser esse, né? Hoje em dia eu não briso tanto no Kael, não. Giuseppe Cadura? Caralho, Giuseppe? Diferente esse aí, véi. Deixa eu ver se eu consigo dar um cover. Mano, compra até o final agora, Rakan. A gente já tá morto, mano. Ou você só vai me abandonar. Compra até o final, Rakan. Compra até o final. Ai, não devia ter cooldown, né, mano? Pô, será que não era pra eu ir bot? Será, mano? Será que era só pra Givai e fazer aronguejo? Pô, liguei o fantasma na humilde e o cara tá pingando e tá mandando interrogação. Valeu, Bruno. Obrigado pelos dois meses aí também, filho. Caralho, sobreviveu. Achei que ele ia morrer. Posso tentar ajudar ele, véi. Vou ter que desear do Ignite, ó. Se liga, do Ignite não, do Charme. Ah! Caralho! Será que ele deu de propósito? Pode pegar, Rakan. É seu, irmão. Não dá o W, não dá o W. Boa, deu o W. Achei que ela ia flashar. Parece que ela tá sem flash, né? Se ela não deu. Boa, galera. Esse cara aí acho que todo gira em torno do... Em torno dele, né, mano? Pegou? Ah, eu não consigo pegar ela. Eu talvez pego por causa da minha bota. Pego. Delícia, hein, mano? Pegar a botinha cedo, véi. Se bem que o cara tomou o CC também, né? Eu ia pegar de qualquer jeito. Ele vai ficar meio doido? Deixa frisar não, Rakan. Você é um cara vencedor, mano. Você é um cara inteligente, Rakan. Você não vai deixar o cara frisar não, mano. Calma que eu acho que startar isso em Instagram é muito bom não, mano. É melhor tentar achar o Ramos, véi. Ramos não, Graves. Tá dando base, então ela pode startar. Ou nós vai top. Top ou start? Top ou start? Ó, a Zaya vai tomar o dive dela. Ou ela vai fazer história porque ele tem R. Vamos ver. Vamos ver como que vai ser. Como que vai ser? Se ele vai ficar muito louco ou não, ó. Tá jogando bem ele, por enquanto. Uta na hora certa. Puxa as penas. Boa, jogou bem, jogou bem. Matou mais um? Não. Boa. Monstro. Brabo, paizão. O cara é foda. Vou mandar um cara é foda pra ele aqui só pra ele... Pô, pra deixar ele também as pampas, né? Niguei o carrinho, viu? Boa. Flashou. Peguei flash free. Pô, eu vou arautar pra um Warn. Eu não sei se é uma boa ideia. Vou arautar pra um Warn não, mano. É um Warn, tá ligado? Ou será que eu vou... Aliás, quer saber, véi? Eu vou. Porque senão eu vou tacar pra quem? Pra essa Zaya? Eu não. Tô de boa. O que, ó? Arautinho, pô. Arautinho, vamos embora. Ai, teu Hakan dividiu o Gold. Acho que foi meio pá, é, mano. Pô, queria não guivar isso aqui, mano. Mas só no TP do Warn pra dar certo, véi. Bora. Let's do it. Ah, mano. Nada que você deixa passar, véi. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus do céu, véi. Para não, fi. Para não. Vai ser isso essa bagunça aqui. Uh! Toma. Fala da Zaya, família. Fala dela, ó. O Tizinha, pá, peninha e tal, Warnzão. Esse vídeo tá só um suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Bora, 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 Warnzão. Pode chamar o bode, mano. Chama o cabrito, ó. Pra que lado que ele vai, hein, mano? Opa, facilitou o rolê. Conseguiu expuscar. Entra na frente. Chama o bode. Flashou. Vai cair de boca na... Ah, no rometa mesmo. Peguei a kill ainda. Mano, mais ou menos, tá ligado? Ele é bom contra... Opa, dá pra tirar algo desse cara, não? Peguei aqui. Caralho, dificuldade pra matar esse cara, hein, mano? Caralho, foi muito difícil matar esse cara, não, mano? Bora, Zaya, bora, Zaya, bora, Zaya. Maceta, boa. Spy, eu pego. Stunou, pra ver se eu pego. Pode bater na massa, pai. Tô fazendo aí pra você bater na massa. Mais um pouquinho. Passiu. Nossa, não tem um pra daivar eles, hein, mano? Olha o HP deles. Pô, não tem um pra daivar eles. Que agonia, mano. Melhor só sair mesmo. São Broto e Yoni aí. Dá pra ir aralto, mano. Só que o meu time tem que ir lá agora, ó, mano. Não tem costume de jogar de virgo, né, Marquinhos? Mano, até já joguei com ele, mas não... Não é muito forte da casa, não, Botafé. Tum! De boca no bigode. Toma. Ó, esse B do Graves aqui tá troll, não? Ele tem o Graves aí, mano. Tentou, dá show pra cá, correu pra lá. Boa tentativa. Beleza, beleza. Deixa ela fazendo a graça com o charme dela aí, que é CR dela. Vamos passeando mais um pouquinho aqui, ó. Toma ali. Calma aí, Cuca. Calma aí, que eu tô morrendo. Morrei, família. O cara vai estourar uma lança de mim ali de muito dano. Ok! Cheguei, cheguei, racazinho. Cheguei. Vamos dar uma aprontada aqui. Aquela aprontada de cria. Flashou firme, paisão. Certeza que você vai sair vivo. Calista é o scriptas? Por que? A Calista foi meio... Teve alguma coisa estranha ali, velho? Eu acho que eu nunca mais vi script não, viu, galera? Eu acho que a Riot tá canetando legal, mano. Depois que entrou o caso do Dill de lá, de passar o nick pros Rioter lá, nunca mais eu vi, mano. Ixi, vai dar uma merda aquilo ali, eu acho, aí. É ali que eu vou chegar, meus meninos. Ah, a face foi, ia dar bom pra nós, né? Dá pra ir Baron, mano, se os caras quiser, ó. Que que é esse do Dill? Mano, ele começou a mandar o nick dele pros Rioter lá. Os caras começaram a tomar ban. Com analisando direitinho os scripts, saca? Ban de IP, mano. Eu não sei se era de IP ou por conta, mano. Alguém sabe essa aí? Ué, Calista. Ué. Oxi, ainda trouxe um pra nós, mano. Gente boa demais, ó. Já pega o bobo aqui. Caralho, ganhei assistência porque a capa de fogo solar deu dano nele atrás da parede, acho. Eu sou a máquina, fio. Eu já vou pra aquele top lá. Paro não, paro não. O rametinho aqui é doideira. Tum. Fazer assim pra ver se ele é a agra-torre. Entra na frente, paute dele não ser tão efetiva. Dizia dos quezinhos. Passarinho. Ah, eu vou atrás. Ah, eu vou atrás. Hummm. Hummm. Ok. Pô, jogar de ramos com esses itens aqui fica muito gostoso, véi. O bagulho fica... Porra, uma uva. Quanto de speed aqui? Vamos ver o que pega. Ó, mil. Será que pega mil? Mil e vinte e dois de speed pega, hein, mano. Agora com mil e vinte e dois de speed, qual que será que vira o tamanho do arremesso do R, tá ligado? Pegar o Rzão aqui antes pra testar a qualquer momento. Rapaz. Ó, o Big Pulo, ó, o Big Pulo, ó, o Big Pulo. Tu! Receba. Valeu, Galinho. Brigadão pelos 30 meses de sumb com a gente aí também, meu lindo. Quero dar o Big Pulo de novo. Tu! Ai, meu Deus, morri pra fonte. Ah, tomei charme, pô. Ah, pra falar pra Zay que vai ter análises ali. Deixa que... Valeu pelos 5 meses de sumb com a gente aí. Vamos fazer análises, galera? Tem que analisar? Não, vamos não.